Tá certo? Então, a gente precisa desenvolver outros materiais que tenham essa característica de absorver luz, gerar um para-eletro-buraco, e a partir disso daí utilizar o buraco e o elétrico. Tá certo? Bom, foi aí que eu tive que aprender a eletroquímica, né? Tá certo? E estou gostando, tá? Tá certo? Tem que aprender muito. Lembro até o dia que cheguei para o Ernesto e falei assim, Ernesto, o que é uma corrente faradaica? Tá certo? Estou aprendendo bastante, né? Esse diagrama é bastante interessante porque você tem aqui os níveis de semicondutores escalados de acordo com alguns potenciais redox. Isso é muito legal. E o da água está aqui, né? Tá? Você vê a titânia, a banda de condução está acima do hidrogênio e a banda de valência está abaixo do oxigênio. Isso é perfeito termodinamicamente. A titânia ia ser espontânea, seria espontânea, sem existir sobrepotenciais, né? Tá certo? E tem condições que às vezes você joga pó de titânia na água, joga iluminação e começa a gerar hidrogênio. Tá certo? Né? Essa seria a ideia. Tem muita gente trabalhando com isso ainda. Mas o problema é que é 3,2 a 3,6, depende do tamanho do cristal aqui, né? Mas tem outros materiais que são interessantes. Por exemplo, óxido de ferro 2,1, óxido de tungstênio 2,6. Só que eles estão levemente abaixo aqui. Tá certo? Quer dizer, você precisaria aplicar um potencial para que o processo iniciasse do ponto de vista termodinâmico. Bom, se já está usando luz solar, o pessoal pensou, a gente pode fazer uma configuração de, que eles chamam de tandem cell, ou em alguns casos até por em série, em que você pega uma célula solar, essa célula solar fornece esse potencial que você precisa para esse eletrodo, no caso que seria o fotonodo, e aí você tem um processo totalmente, vamos dizer, sustentável. Tá certo? Semana passada eles lançaram um artigo, não era fotonodo, era simplesmente water split, eletrólise, né? Em que eles ligaram uma célula nova solar, né? E conseguiram eficiência, em eletrodos de níquel, e conseguiram eficiência de eletrólise da água de 12,5%. Com materiais extremamente baratos. Saiu uma science semana passada. Certo? Então cada vez mais a gente está chegando nos pontos comerciais. Tá? Bom, basicamente como funciona a coisa? Eu tenho aqui o nível de energia, vamos pegar o caso da hematita, né? 2.1 elétron volt. Vem a radiação solar, excita o elétron para a banda de condução, certo? Quando um semicondutor entra em contato com o eletrólito, se esse semicondutor for do tipo N, ou seja, tem mais cargas negativas, existe o que a gente chama de entortamento da banda, tá certo? E esse entortamento é fundamental. Quando ocorre esse entortamento, significa o seguinte, você cria uma camada de depressão aqui. Então os elétrons que estão nessa camada de depressão são acelerados nessa direção e os buracos são atraídos para a interface. Então essa característica natural de quando você coloca em equilíbrio o nível de férmio do semicondutor com o par redox aqui, é fundamental para você separar a carga, porque todo o segredo desse material aqui é como separar a carga, você não pode deixar combinar o elétron com o buraco, porque cada buraco que reagir com a água vai gerar um hidrogênio, tá certo? Então o elétron vai para cá, vai gerar hidrogênio e esse daqui vai atacar. Então aqui no eletrodo, no fotonodo gera o oxigênio e no eletrodo o hidrogênio. Esse processo tem muitas complicações. Primeiro, o material tem que absorver bastante luz. Segundo, ele tem que ser bom condutor, tanto de elétron quanto de buraco, tá certo? E é muito difícil ter um material que tenha todos esses critérios, tá? Extremamente difícil. Além disso, esses materiais têm que ser quimicamente estáveis e não serem fotooxidados. Porque muitas vezes tem materiais que são bons condutores de buraco, bons condutores de elétron, absorve bastante luz solar, mas eles fotondegrada. E ainda eles colocaram um terceiro complicador aqui, com essa ideia de coisas verdes, tá certo? Green chemistry, etc. Tem que ser um material abundante, não pode ser a base de elementos raros, tá certo? E tem que ser barato. Então esses complicadores começaram a funilar os materiais a ser utilizados. Bom, a hematita, ela aguenta muito bem fotooxidação, não tem fotooxidação. Em pH básico, extremamente estável, certo? Barato. Na realidade, a hematita é ferrugem, né? Basicamente vem da ferrugem. Então, um material extremamente promissor. Esses aqui são alguns exemplos da literatura, de diferentes morfologias, né? Em que o pessoal começou a trabalhar e começou a desenvolver essas estruturas. Essa é uma estrutura bastante interessante, né? Você põe o óxido de ferro em cima de um semicondutor, então esse semicondutor resgata esse elétron e evita que ele volte para recombinar. Aqui é a estrutura campeã, né? Do pessoal da Suíça, o professor Marco Gratzi, que está aposentado agora. Agora quem está no lugar é o Silvula. Que tem essa estrutura que parece árvores, né? Bastante interessante. Esse foi o primeiro trabalho nosso nessa área. Foi de 2009, né? A estrutura era bonitinha. Esse aqui é o nosso filme Lucélia Santos. Você lembra por que Lucélia Santos, né? É, bonitinho, mas ordinário, está certo? Tá bom? A gente tem que entender... Isso não é o seu material. Hã? Não, ele está muito bonito, rapaz. Ela é diferente agora. É, mas na época não era muito. Extremamente bonito, comportado, mas não funcionou. Depois a gente vai entender o porquê. E em 2011, a gente realmente conseguiu um avanço grande. Que foi essa microestrutura que você tem como se fosse colunas de óxido de ferro. Está certo? E aqui tem um resumo dos desempenhos aqui, né? Está certo? Esse gráfico me diz muita coisa. Me diz o quanto a gente está atrasado e quanto a gente tem que correr. Está certo? Bom, o Gratis, o grupo do Gratis começou a trabalhar em 90, mais ou menos 93. Os primeiros resultados deles foram micro, micro ampere ou às vezes até nano ampere de corrente. Muito, muito pobre. Na década, em 2000, eles conseguiram os primeiros resultados na escala de miliampere, né? Está certo? E foi crescendo até chegar em, por volta de 2010, em 3.1 miliampere por centímetro quadrado. Que dá mais ou menos 3% de eficiência para o óxido de ferro. Certo? A gente começou por volta aqui de 2009, 2008. O primeiro filme é o filme que eu falei lá, que a gente usava o método PIKINI, né? O percussores poliméricos. Em 2010, a gente mudou para um processo de deposição incoloidal, né? Chegou já acima de 1. Em 2011, a gente modificou essa deposição aumentando a temperatura. Já chegamos próximo de 2. E esse ano, a gente chegou próximo de 3. Está certo? Isso quer dizer, cada salto desse é muito complicado. E o mais interessante, a gente tomou uma decisão. A gente não vai publicar nada se não for acima disso. Quer dizer, por quê? Se você começar a publicar resultados que estão abaixo desse, parece que você está perdendo o jogo, né? Certo? Que você não está avançando. Você está como, ah, já que deu isso, vamos publicar, né? Está certo? E você está sujando o ambiente, né? Quer dizer, não é uma ideia muito boa. Você não conseguirá avanços. E acho que essa estratégia está funcionando. Porque, apesar de poucos artigos, a gente está conseguindo bons impactos, né? Então, vamos entender quais foram as estratégias que a gente usou para conseguir esses impactos. Esse aqui foi o primeiro processo que a gente fez lá, o filme Lucélia Santos, né? Certo? Precursores poliméricos, forma complexo de ferro, polimeriza ele, deposita no substrato por spin coating, dá um pré-aquecimento, sinteriza e obtém o filme cristalino depois do tratamento térmico. O problema desse processo é a hora que a gente faz uma análise da seção transversal, aqui está o filme, ó. Aqui é o filme transparente, é a camada de óxido de estanho transparente condutor, né? É o coletor de corrente. Você observa que tem regiões em que não tem contato entre o filme e o coletor de corrente. Está certo? Quer dizer, o filme é inativo, né? A maior parte dele é inativo. Além disso, nas regiões, é que a micrografia aqui está feia, tá? Aqui está muito melhor, mas nas regiões em que tem contato, isso aqui é para mostrar que tem um contraste devido a estresse, e esse estresse atrapalha também o transporte. Aqui você vê a diferença de contraste, né? E é interessante, está vendo aqui, ó, a gente aqui precisou fazer uma, duas, três, quatro, cinco camadas, né? São cinco camadas de deposição, né? E isso não é, esse é chato. Então esse processo a gente abandonou, isso aí foi o trabalho de tese do Bruno, né? De mestrado. Também, né? A gente começou a estudar um pouquinho mais, tentar entender o processo, tentar entender do ponto de vista, não termodinâmico, né? Mas do ponto de vista cinético, analisando a fotocorrente. E a fotocorrente, nos últimos anos, existe até uma equação, vamos chamar empírica, que você pode dividir a fotocorrente em três termos. uma fotocorrente de absorção, que só depende de quanto ele absorve de luz. Aí uma eficiência de separação do elétron-buraco e uma eficiência catalítica. Aqui é a parte eletroquímica chata, que é como você, o buraco chega na interface e depois ele é transferido para a solução. A transferência de carga é o calcanhar de Aquiles atualmente. Está certo? É um problema puramente eletroquímico, entender isso daí. Essa absorção é dada pelo material. Então, por exemplo, o óxido de ferro está aqui. Isso significa que a máxima eficiência teórica dele vai estar por volta de 12% a 13%. Está certo? Se você aproveitar o máximo do óxido de ferro, dá 12% a 13%. O Vanandato de Bismuth, que é um cara que o pessoal está estudando bastante ultimamente, o máximo vai chegar a 8%. Está certo? A cor aqui é bem a cor do material. Qual é a cor que ele absorve. A parte de separação de carga, você tem que trabalhar com as características semicondutoras do material. Não deixar recombinar. Trabalhar muito com essa camada de depressão que a gente viu anteriormente. E aqui é puramente eletroquímica, como fazer essa transferência de carga. Certo? Então, são três etapas. E é muito difícil. Quando você mexe nisso, isso daqui você perde. Quer ver um exemplo? Se eu quiser aumentar a absorção, eu espeço o filme. Na hora que eu espeço o filme, eu vou perder a eficiência na separação de carga. Aí eu mexo na separação de carga, modificando, por exemplo, a dopagem. Eu posso perder a eficiência na transferência de carga. Então, é um processo muito complexo. Está certo? E depende da geometria. Isso é uma coisa bastante interessante. Se a gente pegar um filme planar, usar as equações básicas, a gente pode escrever que a separação de carga depende do volume ativo pelo volume total. O que eu chamei de volume ativo? A camada de depressão. A camada onde tem... torceu a banda ali. Vamos falar assim. Está certo? Isso daqui é dado por essa equação aqui. Tem um W0, que depende da constante elétrica, número de portadores, a carga e a tensão aplicada, menos o potencial de banda plana. Então, se a gente jogar alguns valores nessa equação, a gente vai perceber o seguinte, que no potencial de 1.23, você penetra no máximo 15 nanômetros. Está certo? Então, não adianta você ter um filme de alguns microns, você só está aproveitando 15 nanômetros da superfície. A chance de recombinar é muito grande. Porque esse elétron que foi gerado aqui, ele vai ter que andar tudo lá para trás. O coletor de corrente está lá atrás. Então, eu melhorei a absorção de luz, mas eu perdi um monte de coisa. Está certo? Para tentar resolver isso, a gente tem que mexer na geometria. Ao invés de configuração plana, a gente pode trabalhar com, por exemplo, cilindros. O que acontece? Nessa dimensão aqui, você tem alguns nanômetros. Então, o buraco, o eletrólito está aqui e o eletrólito está aqui. Agora, você tem dupla camada. E aí, o buraco pode ser absorvido aqui. Então, a quantidade, aqueles 15 nanômetros, continua valendo. Só que agora, isso aqui vai ser, por exemplo, um hold de 30, 40 nanômetros. A fração do volume que você está aproveitando dele é muito maior. E aí, você tem outra vantagem. A hematita conduz três ordens de magnitude maior nessa direção cristalográfica do que nessa. Você pode aproveitar isso também. Então, você está separando carga de um modo mais eficiente. Mas, mesmo assim, tem os problemas. A interface óxido de ferro-água é complicada. Você pode ter interface óxido de ferro, óxido de ferro, perder, recombinar aqui. E ainda você tem problemas na interface óxido de ferro e óxido de estanho. Está certo? E aí